Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a Ligia Gelfi e hoje teremos mais um unboxing. O vídeo de unboxing é aquele em que eu abro junto com vocês algum deck, algum livro, alguma coisinha que eu comprei aí para vocês terem a sensação, aquela primeira sensação junto comigo. Hoje nós vamos ter aqui o Mystical Lenormand, pintado por Urban Troxt e a autora é essa Régula Elizabeth Fitcher. Deve ser assim que fala o nome dela? É, não sei. Essa edição aqui, gente, é dessa AGM Ucrânia aqui, né? Ela é feita na Alemanha, tá? É a mesma edição, essa daqui é a mesma editora, vamos dizer assim, desse outro Blue Owl Lenormand que eu tenho aqui, que é pequenininho, tá vendo? Esse daqui é meio que considerado o Lenormand, entre aspas, original, né? Então esse daqui é o Coruja Azul. O meu já está bem gastinho porque eu uso ele todo dia, né? Uso bastante nas consultas também, então está meio velhinho já. É da mesma editora, a qualidade é ótima, tá? Então por isso que eu confiei. O que eu vi aí no YouTube? Tem uma edição desse aqui, da US Games, eu acho, vem uma caixa, ele é maior, né? E vem um livrinho junto. E eu vi também pra vender um livro separado, um livro grande, colorido, bonitão, separado pra... explicando este deck aqui, né? E eu fui tentar comprar na Amazon, mas tá, duzentos e poucos reais, eu vou esperar baixar o preço, porque é muito caro, gente. Duzentos e poucos reais é demais, né? Já força a amizade um pouquinho, então não dá. Então eu comprei esse aqui. Eu vi onde? No canal da Jaque Ogeda, canal Portal Cigana Carmen, da Jaque. Um beijo, Jaque! Eu vi ela jogando, eu fiquei com inveja e quis comprar um pra mim também. Tá? Só que o que ela tem, eu tenho a impressão que é um pouquinho maior do que esse aqui. Tá? Não é pequenininho assim, não. Como ela é norma e eu gosto deles pequenininhos, né? Porque os tarôs são grandes, ó. Vamos comparar aqui só. Eu tô com esse Radiant Wise Spirit. É isso que chama? Deixa eu ver ali. É Radiant Wise Spirit, que é um deck de tarô normal. Vamos medir aqui com a minha mão, ó. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de embaralhar ele, porque minha mão é pequena. Olha esse daqui, ó. O Blue Wall e o Lenormand, ó. A diferença de tamanho, gente. É bastante diferença, né? E esse Mystic Lenormand, ele é bem pequenininho também. Tá vendo? Como no Lenormand a gente usa muitas cartas, né? Se você for fazer uma mesa real, você vai espalhar todas as cartas ali. Então, eu acho que, assim, é conveniente que ele seja menorzinho também. Tá bom? Deixar esse daqui de lado, depois a gente compara. Tá? Então, só pra explicar por que que eu comprei essa edição da AGM Urania, que é feita na Alemanha. Porque eu já tinha comprado o Coruja Azul aqui e achei fantástico. Gostei muito da qualidade, tá? Vou deixar o link embaixo pra vocês aí da Amazon. Vamos abrir. Ó, esse daqui nem precisa de tesouro, hein? É bem, assim, né? Aquela embalagem de baralhinho mesmo, né? Essa AGM, ela faz baralhos de carteado mesmo. Tem uns baralhos bem legais lá. Pra quem gosta de cartomancia com baralho normal, é bem legal, viu? Tem uns bem bonitões lá. Os mágicos compram também, né? Dessa editora aqui. Eu gosto de cartomancia, gente. Nunca usei aqui no canal, mas eu gosto. Ó. Então, vamos ver o que que vem aqui. Vem um pequeníssimo livro, tá vendo? E o deckzinho aqui. Que nem eu falei pra vocês, eu tenho a impressão que o da Jack é maior que esse, tá? Posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que é maior, que deve ser a edição da US Games. Que eu vi até pra vender, mas tava tipo 300 reais. Eu falei, ah, não, chega. É muito dinheiro, né? Esse aqui vai performar lindamente conforme eu preciso, tá? Agora, eu queria o livro, viu? Pra falar bem sinceramente, eu queria o livro. Porque eu tenho o costume de ler os livros que vêm junto. E pareceu ser um livro bem bonitão. Pronto. Deixa eu colocar a tesoura pra cá. Então, vem aqui um livrinho. Deixa eu já mostrar aqui, ó. Gente, minhas unhas estão horrorosas, tá? Não reparem, não. Ó. 2012, essa edição aqui. Conhecendo as cartas. Jogando as cartas, né? Aqui. Aqui tá falando sobre passado, presente e futuro. A jogada com todas as cartas. Que é tipo a mesa real, imagina, né? É bem o layout de mesa real que eu faço mesmo. Eu faço esse layout aqui, né? Vocês sabem que tem vários layouts, né, gente? Eu faço esse com essas quatro cartas, tipo resumo aqui embaixo mesmo. Eu costumo fazer esse tipo de jogo. O bloco de nove aqui. Que dá muito certo também. Ah, tá vendo aqui? Aqui ele mostra a carta significadora da pessoa, né? E aqui as posições que a gente aprende a ler e tal. Pra você que tá estudando agora, o livro da Odete Lopes Mas é muito legal. Vê aqui no canal que tem resenha. Então, aqui tem vários layouts, ó. Aqui o significado das cartas, das cartas individuais. Vai dar um pequeno significado de cada uma. É um livrinho muito pequenininho. Eu imagino que seja o mesmo conteúdo do livro, mas chique. Aquele não chique, não chique o chicão. Que custa duzentos e poucos reais. Duzentos e poucos reais. Que aquilo lá é enorme, tá? Pelo que eu vi na Amazon. Eu tô falando o chique intermediário. Que é o que vem dentro da caixinha da EOS Games. Deve ser um resumo muito mais simples, assim, né? Tipo, mais... Um papelzinho simples e tal. Alguém tem, gente, essa edição da EOS Games? Me contem nos comentários. Como é que é o livrinho? O livrinho é isso daqui mesmo? Esse daqui só tá numa miniatura? Me contem. Tô curiosa pra saber. Vamos às cartas, ó. Aqui a parte de trás. Tá bem bonitinho mesmo, né? Aqui, gente, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem a caixinha, tá? Ó. A caixinha é bem frágil, viu? É a caixinha de papelão. É super frágilzinha. As cartas são muito boas, ó. Bem semelhante a essa daqui. Eu não sei se é... Se a impressão é... É um pouquinho maior. Tá vendo aqui, ó? Que ela tem uma margenzinha maior do que a da Coruja Azul? Ó. Pouquíssima coisa maior, tá? Dá pra ver aí, gente? Ó. Então, boa qualidade das cartas, ó. Gostei desses anjos aqui. Né? E aqui os planetinhas no meio. Pelo que eu entendi, eu vi umas resenhas das gringas falando, parece que é ligado com a astrologia isso daqui, tá? Por isso que tem essas estrelinhas, essas luas e tudo. Parece que ele é um deck meio ligado com questões de astrologia. Tanto que você vai ver aqui, né? Vários símbolos, vai ter referências aos planetas, aos signos e tudo mais, tá? Vamos lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cavaleiro. Aqui é o trevo com o rosto, né? Vem o número da carta, certo? E vem alguns símbolos aqui do lado, tá? Vem a associação com signos e planetas, tá? Então, por isso que eu falei, por isso que eu queria o livro, entenderam? Agora, o livrão grande, que com certeza deve explicar essas referências aqui. Claro que a gente pode bater o olho e fazer referências, né? Mas seria legal explicar. Aqui, casa bonita, hein? Gostei dessa casa. Tem até um pavão aqui na frente. Árvore. Eu achei ele bem bonitinho, gente. Ele pode ser um pouco infantil. A pessoa fala, Ai, que infantil, mas eu achei ele tão bonitinho. Ai, que legal. A carta das nuvens aqui mostra aquela... Sabe aquele lance da parte mais escura e da parte mais clara das nuvens, sabe? A carta que sair aqui são problemas mais amenos. E a que sair perto da parte mais escura são problemas mais difíceis, tal. Vocês conhecem essa história, né? Então, ela representou bem aqui. A cobra com o ovo dourado. Ó, você vê os planetas aqui. Referência ao signo de escorpião. Por que será que associou? Eu gostei desse negócio aqui da carta do caixão ser tipo um sarcófago, né? Eu gosto dessa temática egípcia. Acho chique. Buquê. Foice. Chicote. É engraçado, né? Porque aqui na carta do chicote aparece aqueles, como é que fala? Franciscanos. Se chicoteando a si próprio. Olha, se açoitando. Será que tem alguma coisa, alguma referência? Aqui mostra realmente uma pessoa cristã. Tem um rosário aqui, tem um crucifixo. Ele tem cara de ser franciscano. Será que tem a ver com penitências? Caramba. A lua aqui. Que bonitinhas. Adorei. Aqui tá como duas corujinhas mesmo, né? Não tá como pássaros. Que fofo. Amei. Eu gosto muito de corujas, né? Vocês sabem. Criança. Essa criança tá com muito cara de Alice no País das Maravilhas. A raposinha fofa. Eu gosto da raposa. Bebendo a aguinha aqui. Urso. Essa carta aqui é a capa, né? As estrelas, ó. E tem um gato aí observando o céu. Referência ao signo de aquário aqui, né? Cegonha. Mostra até um bebezinho saindo de uma taça aqui. Signo de Ares. Cão, cachorro. A torre. E aqui mostra uma donzela aprisionada, completamente isolada numa ilha. É, eu percebo aqui que eles reforçam bem o significado, né? Da carta. Pra ficar bem assim, tipo, bem óbvio. Jardim, com as pessoas passeando, ó. 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 Nossa, que medo dessa montanha aqui. Essa aqui mostra uma grande dificuldade mesmo, hein? Caramba. Os caminhos. Engraçado que mostra um bicho meio estranho aqui. Eu não sei que bicho é esse. Uma mistura de sereia com cavalo. Talvez pra falar que na tomada de decisões a gente sofre um pouco. Sei lá. Que a gente fica ansioso e que pode ficar com fantasias. Eu tô viajando aqui, né, gente? Os ratos. Coração. Aqui já meio que parecido com a carta dos enamorados, né? Tá vendo aqui que aparece Adão e Eva. Adão e Eva e o paraíso, sem pecado e sem juízo. A árvore do conhecimento, né? Que tem o fruto aqui do conhecimento. Que interessante, né? Aqui a carta da aliança. Você vê que tem vários outros elementos aqui. Você tem que meio que procurar a aliança aqui, né? E aparece aqui música, tá? Instrumentos musicais, tesouros, ó. A impressão que dá é que o passarinho acabou de tirar de dentro de uma arca, né? A aliança. O livro. É estranho porque aqui é o signo de peixes, mas tem um carneiro aqui em cima. Por que será? A carta da carta. O homem. Tem uma cara meio de pirata, sei lá. A mulher. A carta aqui é os lírios. Essa aqui tá muito bonitinha. Eu tinha visto essa daqui já em foto. Gostei muito dessa temática egípcia aí do sol. Com as pirâmides, né? Todo o camelo, o sol. Bem bonitinho esse sol aqui. Aqui parece uma mistura meio que o eremita aqui, né? Engraçado que eles misturam elementos, mas eu achei linda essa carta que eu gostei. A carta da chave que eu gosto tanto. Então, aqui parece que é um ovo de dragão, né? Tá vendo que tem um dragão dormindo aqui? Meio que tem um ovo quebrado. Dragão talvez tomando conta da chave. Porque a chave traz o conhecimento, na verdade, né? Então, é uma coisa preciosa aqui. Que precisa ser guardada mesmo. Carta dos peixes que eu gosto. E aqui remete ao Japão, ó. Parece meio que um jardim japonês. Adoro os peixes. 35. A âncora. E por fim a carta da cruz que parece uma lápide de cemitério mesmo. É isso, gente. Vocês têm esse deck? Tá diferente do meu? Me contem. Se é diferente dessa edição? Se é parecido? Se não é? Se vocês gostaram desse? Até agora eu gostei. É, porque assim, eu tô economizando, gente. Chega, né? Eu tenho muito deck já e não vou ficar gastando muito dinheiro, não. E tá tudo muito caro aqui no Brasil, né? O pessoal tá enfiando a faca assim e girando. Então, é que eu gostei muito desse. Por isso que eu comprei. Me conta, você tem? Você gostou? Quero saber. Um beijinho, viu? Até a próxima resenha. Até o próximo unboxing, na verdade. Porque se eu falo a palavra resenha aqui, a pessoa quer aula. Fala, ah, você não explicou todas as cartas. Que é o unboxing, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.